Boa, ó, os caras tá morrendo Putz, só tem eu, mano, é 4x1, véi Lascou Nossa, já era, rapaziada Mano, só tem eu da Mano 4v1, rapaziada, mano Meu amigo 1v1 Mano, esse mix é bom, tá? Cuidado Eu conheço ele Lascou, véi Mano Os caras deixaram essa responsabilidade na minha mão, véi Opa, opa, opa Antes de continuar o vídeo Cara, se você for novo, caiu aqui de paraquedas Já se inscreve no canal, beleza? Fih, ativa o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos As próximas lives, demorou? Tem live todo dia 8 horas da manhã Até o infinito E além, demorou? E rapaziada, é o seguinte Eu tenho um desafio Para dar para você, beleza? Eu te desafio A estar deixando o like Em 3 segundos Fechou? Quero ver Quem que vai encarar esse desafio, ó 1 2 3 Mano, se você conseguiu Completar esse desafio Comenta no chat aí embaixo Hashtag GoParts Demorou? Rapaziadinha Esse clã aqui ficou insano, cara Ficou marcado Para a história, véi Mano Inacreditável Essa é a palavra Sem mais enrolações Bora Para o vídeo É o lookzinho, né, vida? Cara, pente express na final É F, rapaziada Opa Anônimo Obrigado pelo PIX, mano Você tá ajudando demais o canal, véi Calma Caramba, mano Então o que é tipo aqui Meio de intruso, hein, rapaziada Calma aí Caramba, mano Como é que o PIXinho Ai, tremeli no finalzinho, véi Como é que o PIXinho já tava lá, véi Mano, tomara que o cara da NW ganhe Da NW Ui, gente, o lookzinho, véi Tomara que o cara da Pats ganhe, véi Eu tô nervoso, ó Pum CNW 1x0, véi Caramba, véi Foi o Ossa, dois deles Precisa não Opa Ai, eu travei Caramba Mano, fizeram o laser na segunda Pra que da hora, tá ligado Mano, eu já entreguei aqui mesmo, véi Mano, véi Mó da hora, tá ligado Primeiro a gente se escloseu oficial Pela Pax, mano Vambora Caramba, mano Os caras tão jogando o final do final, véi Bora Que que não é esse? É Pax vs NW Hum 2-0 É o Hitman e o Rush Mas o Rush é os dois da time Boa Caralho Tá demorando Pra passar um dia O que é o Chihagano O que é o Chihagano O que é o Chihagano Aqui é o Chihagano Só bugar ele Tem dois nossos Um na frente e um atrás GG, GG É boa Aqui tá uma só Então não termine pro Nick Senão ele vai roubar o teu Nick Vamos lá Tivando o Kito Tivando o Kito Vamos pro 1 Pra não sobrar Ganhar o Naicun Putz Ah, mano Bora Aham É só marcar É só marcar Com o Lopes É só você ver um Um Pintinho Boa, boa, boa Ah, o White tá aqui também Ó, eu tô aqui com o White E o Menino Boa Vou me matar Pra o Flick ficar com o Bloco Não vai com o Flick Boa, eu vou Pintinho Desceu Nenhum Pax fica Pra Flick Deixa o Flick só O Flick vai tá com o Bloco Caiu Só o Foco White Vem, eu acho que eu já Fiz F aqui, viu, tropa Opa Boa Ah, ele caiu Boa Eu Fico no V1 Fico no Flick Perdeu 6, V2 Não, parei Não, mentira Perdeu 6, V2 E eu mandei drop Vixe Mano Os dois errou pro Lufinal Eu não quero Mano, eu ia deixar você passar Eu sei que tinha um NWB Atrás de mim, véi Não, mas posso assumir Boa Vambora, vambora Tem quantos da Pax, véi? Um, dois, três, véi Putz, véi Eu vou mutar aqui pra me concentrar, rapaziada Ó, o cara me abraçando aqui, mano Boa Ó, os caras tão morrendo Putz, só tem eu, mano É 4x1, véi Lascou Nossa, já era, rapaziada Mano, só tem eu da Mano 4v1, rapaziada Mano Meu amigo Caramba Caramba, cara Os caras querendo dar block em mim Esses bandas de Fimais Calma aí Pera aqui, mas vocês não vão dar block em mim, não Calma, 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 véi Cara, meu amigo Lascou Opa Mano do céu, os caras viram atrás de mim, mano Corre, negada Meu amigo Putz, véi Calma, calma, calma Ah, foi mal, mano Pisei em falsa ali, véi Tava muito nervoso, mano Caramba, véi Meu amigo, véi Tava nervoso, cara Foi mal, véi Fiquei nervoso Tá bom, tá bom, tá bom Vai ser aquela decepção, véi Tem o white, tem o white Tem que focar o white aqui O white é daquilo lá da CHV, véi? É Ah 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 Legal No block net também O cara tem o torneio ainda no TM SAMU lá na West Eu tenho 10 torneios E aí, quem é melhor? Você tem 10 torneios? E aí, quebrou, quebrou Não é, mano Eu tenho 4 e agora Não é muito não Mas também É, mano É Eu tenho 4 também Calma aí Boa Quebrou, quebrou Agora é só 3 deles 3 e sim Boa O Pupitim morreu Esse pá Boa 4v2 4v2 É 4 white Opa Pissapes Ai Ai, céu O block O block O block Relax Nossa 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 Sorte que o Nick É ruim Não Nossa Era o White Nossa Eu pensei que era nosso Eu podia matar o White Eu pensei que era nosso Se não matar Ah, é F Ritmo Ah, não Tá aí Tá aí Obrigado 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 pela doação Mano Chv Relaxa Meu lindão Opa Se será É o que, mano Beleza Quem morreu Quem morreu Eu fui voltar pra bugar o Nick E eu morri Hum, certa Relaxa Ah, eu bati a cabeça Você viu, mano Nossa Que jogo mentiroso Véi Nossa O Ritmo Ele não quis quebrar Mano O look ia salvado Aí o bloco puxou Sim, véi O bloco trollou eu ali Véi Caramba, mano Nossa, véi Perdemos 5x1 pra NW Mano O bloco puxou eu Véi Mentira Ah, não Agora Tamo lascado Não Eu confio Véi Eu confio Vambora Vai lá Flix Flix Celta Flix Celta Icon É isso É 3 contra 5, mano 5v3 na final Rapaz Daquele jeito Vambora Tá ligado, véi Tududududududududududurum Tipayda E Pultú Ali e até rar e ai meu deus velho mano é agora rapaziada até agora ou nunca vai salto bom é que jogou muito bom White mas o Flix ganhou é o Flix né Vig é o melhorzinho do momento graças a deus é isso Vig começa a revanche mano a revanche não a reação véi ZZ mano 5x2 desce hein mano de novo eu não passo vem bloc véi iiii véi a quantos V quantos são gol 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 mano gol 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 mano gol mano a quantos V quantos nox 4V4 beleza véi mano eu vou montar para me concentrar tá 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 de boa de jogo 2V2 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 boa opa o que tu dá boa 1V1 2V2 Lascou véi 1V2 2V2 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 o cara deixou essa responsabilidade na minha mão véi Tomy, brincadão, mano Putz, mano Tomy mandou um superchat De 38 centavos DnD Paul Caramba, rapaziada Tá muito pensando nisso aqui, velho Boa, dei, bloc Opa Confio, com calma A minha cabeça O cara tá em choque já Ah, ganhei, 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 mano GG, velho GG, cara Nossa, mano GG, velho Gol, mano Não fala palavrão, não, mano Lava Lava Rapaziada Bora Tem uns cara da Pax e uns cara da NW Nossa, tem treino da NW na minha frente, mano Ah, os cara dando bloco em mim, mano Que espimose, velho O problema é se... Ah, já era, velho Perdemos esse pai, viu, mano Boa Boa O Nox passou GG Cara, mas todo mundo tremeu menos o Nox, rapaziada Boa, Nox Joga muito, mano GG, 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 GG Boa Boa, mano Boa, Nox Boa, Nox Mano, é o ponto de empate É o laser, cara Seja o que Deus fizer, meu irmão Ai, meu Deus, cara Bora, mano Nunca vi vocês tremer no laser, mano Quinta aí, Canflix Sky Bora, família Mano O mundo todo tá nos seus lados, cara Bora É a Pax, né, vida Mano, esse aqui vai ser o ponto de empate, mano Bora, velho Família, obrigado pelas 2k de like, mano Vambora, mano Tropa paquina chegando agora Tá 5 PNW E 4 pra Pax, tá bom, velho Teria te ganhar agora Vai ser o ponto de empate Mano, tava 5x1 pra NW, mano Ó, já morreu o Aikão, Flix Quito Ah, foi o do nosso O Sky morreu O Nix, outro time ZZ, mano Boa, 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 boa 2x1, hein, rapaziada 2x1, mano Boa, Quito Boa, Quito Boa Caramba, 2x1, irmãos Bora, bora Bora, bora, bora Bote, vai tremer, mano Bote, vai tremer, mano Caramba, cara Tá muito insano isso aqui, velho Opa, opa, opa Ai, meu Deus Boa Ai, mano Ai, mano O Billy tocando no laser, cara Não, X1, velho X1, cara Putz, mano X1, velho Crito contra o White, velho Crito contra o White, rapaziada X1, mano X1, mano Bora, 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 bora Bora, bora, bora 5x3, se ganhar já era, velho Boa Boa Eu vou mutar, tá, rapaziada Bora, mano Bora, mano É agora, mano Vem, quem ganhar, ganhou, rapaziada 5x3 Não, que 5x3 5x3, está certo 5x3, família Bora Nossa, velho Nossa, velho Boa Fui de F Tá, X1 X1, mano Ritmo contra Pedrinho, cara Tá, mano X1, família X1, cara Meu amigo Ritmo contra o Pedrinho, rapaziada Mané, agora Ponto o vencedor Quem quiser leva, tropa Quem ganhar leva, mano Tá 5x5 Boa, Ritmo Boa, Ritmo Boa, Ritmo, seu lindo Boa, boa, boa 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 Ai, meu Deus Cara Que pressão, tá ligado, mano Deixa o like Onde cria, tá ligado, velho Mano, bora pegar 2.100 likes Eu tenho um desafio pra você Eu te desafio a deixar o like em 3 segundos, mano Você vai encarar, ó 1, 2, 3 Mano, like, né, bumbum? Então, pode dar vontade Quem conseguir deixar o like em 3 segundos Foda a app, tá bom Foda a app no chat Se é pra dar boa, velho Ai, ai, ai Olha aqui, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pessoal, será? Pessoal, não, viu, mano Opa Caramba, mano Eu confio também, velho Eu confio também, velho Eu confio também, velho Ele é da Grécia? Ele joga com quantos de ping, mano, mais ou menos? Eu não sei 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 Você será que a gente está perdendo este grote? É Vixe É, daí O spawn É sorte Exatamente, velho Zerou Caramba, os caras zeraram Zeraram, mano Vixe, mano Véi, o ponto da sorte vai ser decidido no Spingold, mano Meu amigo, cara Caramba Vai, Hitman Você está um pouquinho na frente, cara Vai que é tua, mano Bora, Hitman Opa, opa, opa Só não tremer, mano Só não tremer, cara Bora, mano Bora, mano Bora, Hitman Boa, 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 boa Não Sim, sim, sim Boa, boa, boa Boa, velho Caramba, mano O cara joga muito, velho Vem planta GG, mano Mano, meu Deus, cara Que isso, velho Amassou, velho Oi Eu vi, cara Mano, eu vi, velho Mano, eu estava em... Nossa, você foi muito insano, velho Cara Mano, estava 5x1, velho Que virada foi essa, velho Que virada foi essa, cara Na moral, mano Cara Já volto, tropa Mano Vem, que virada foi essa, cara Mano Velho Família Para quem não está entendendo Estava 5 para o NW 1 para a Pax, velho Aí a Pax fez 2 com o Flix Fez 3 comigo Fez 4 com o Nox Fez 5 com o Quinto E fez 6 com o Rachel, mano Cara, que virada linda, mano 6x5, rapaziada Mano, que virada linda, cara Meu amigo Nossa, isso aí merece um vídeo, troca Não Tchau 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 Tchau